Continuando, vamos agora recuperar um pouquinho das sombras que se perderam ali no processo de iluminação, tá? Pra isso, eu acho que é mais fácil a gente... mais fácil, né? Melhor? Não sei se é melhor também, mas nós vamos fazer com o pincel. Pra isso, primeiro a gente vai definir os volumes da cota de malha, tá? Pensando nela como se fosse uma roupa, sem pensar em já querer definir a textura dos metais. Aí a gente vai velando aqui, eu tô velando com preto. Na mão aqui já mais no formato de um lavado, né? Mais diluído. Mais diluído e com mais água, que aí faz com que corra a tinta pelas reentrâncias da escultura. Mas sempre tentando controlar pra que isso vá pra onde a gente quer e não pra onde a tinta for sendo levada pela capilaridade ou por outros fatores aí fora do nosso controle. Então, sempre tentando manter aí... direcionar essa tinta. colocando ela nos lugares que a gente deseja, tá? Olha... Olha... Então, sempre tentando trazer essa tinta. mais sombra vamos agora com o ink preto da Andrea um preto com muita potência e os ink a tinta tem muita intensidade muita vivacidade o pigmento utilizado nelas então quando a gente usa o ink preto ele é bem mais preto que o preto da tinta que a gente vai utilizar ele vai dar uma intensidade maior bati na câmera aqui fica mais fácil de eu mostrar e aí Música Eu já estou perfilando essa tira de couro aqui com o ink. Eu vou pegar um pouquinho de água aqui, secar um pouco, mas eu vou pegar um pouco aqui. No formato de uma veladura, para criar uma sombra um pouco mais intensa aqui em alguns pontos. Aí quando é demais, a gente vai ali, molha o pincel e vem na borda aqui, ó, da área que a gente acha que ficou marcada demais. Vamos pegar mais um pouquinho dessa veladura com o ink. Música Música Agora a melhor forma da gente acertar os ângulos de luzes, sombra de incidência aqui, é colando ela na figura, que ela vai estar na posição definitiva já dela, tá? Isso aí, na sequência voltamos com o braço colado, tá? E aí nós vamos emparelhar com aquele outro lá. Tá? Já voltamos.